Música Eu acho que o festival, ele realmente, ele finca a bandeira de falar assim que Goiás não é só sertanejo não, tem muita coisa rolando aí, é uma metrópole. Na verdade, essa bandeira, ela foi lá atrás, nos anos de 18, 17 anos, que a gente precisava ter isso como um statement. Hoje a gente não tem mais. O público é diverso, a galera entende as coisas de uma maneira muito mais natural. Moleque cara que tem 20, 25 anos, nem precisou ouvir música sertanejo, se não quiser. Hoje você escuta música sertanejo se você quiser. A gente canta em casa, um Christian Ralf, de 24 anos. Não tem problema com isso, isso não é um horror, mas poder escolher é melhor. Pra mim é meio isso, velho. E eu acho que um festival desse é uma celebração da alegria, de viver. É um lugar de discussão, um lugar onde as pessoas conversam. E aqui é um lugar que é livre dessas coisas, um lugar de que a pessoa vai conversar junto, vai ver um olhando a cara do outro e vai lembrar quem é um pro outro de verdade. O que o Miranda representou na tua vida? Vocês eram muito amigos, o que ele te inspirou? Ele achava que era um paizão pra você, né? É, a gente é muito amigo, de verdade. De 10 anos pra cá a gente ficou muito próximo. E nos últimos 5 anos a gente ficou ultra próximo. Porque a gente trabalhou junto fazendo disco. Eu fiz booking dos artistas dele, dos últimos selos dele. Bugarin, Jalu, Marreiro. Ele produziu coisa aqui em Goiânia. A gente se visitou muitas vezes, a gente viajou muitas vezes junto. Minha família encontrou com a dele. E a gente tá muito feliz de ter feito isso. A Lex, que é uma parceira nossa, que era assessora direto dele. Veio e tá presente o tempo inteiro, adorou. Vários amigos estiveram aqui. A esposa dele, a Bel, que é família, amiga nossa também, tá aqui no Bananada. Veio ver essa homenagem que a gente fez pra ele. E a gente tá muito, muito, muito feliz com isso. Eu tô aqui com a apresentadora do festival. Uma mulher privilegiada, apresentadora do Cultura Livre, da TV Cultura. Seja bem-vinda à Goiânia mais uma vez, né Roberta? Super obrigada. Eu tô adorando vir aqui de novo no Bananada, apresentar de novo. A única coisa ruim é que o Miranda não tá comigo esse ano. Mas de resto tá lindo, os 20 anos. E uma vez eu vi você falando que fazer arte é fazer política. Como a arte encaixa nesse processo de transformação social? Você entrevistando os músicos, sendo ativa num meio cultural. Como que você acha que a arte se encaixa nesse processo social? Eu acho que a arte é a coisa mais fundamental nesse momento que a gente tá vivendo. Porque é isso, né? Com o candidato a presidente homofóbico, bizarro, escroto. Com o Matheus assassinada, com a Marielle assassinada. Com tudo isso que acontece. Eu fico pensando, poxa, e eu fico aqui trabalhando com música, me parece tão pouco. Mas ao mesmo tempo, quando você vê uma artista como a Pabllo chorando, você fala, também, sabe? Olha a quantidade de pessoas que ela tá comunicando nesse momento. Então fazer arte é sim um gesto político. Ainda mais no Brasil, que é super difícil, né? Tipo, o Fabrício, aqui no Bananada, é um herói de fazer isso há 20 anos. Tamanho desse festival, tudo que acontece aqui. Então é muito político. E aí, gente, olha que alegria, Pabllo Vittar. Muito especial conversar contigo, viu? Ai, muito obrigada, é um prazer é meu. Ainda mais porque o festival, ele fala de diversidade, né? E nós, como entusiastas da cultura, gostamos muito disso. Você tem noção de quanta representatividade, milhões de brasileiros que se identificam contigo, né? Que vestem a camisa e que você transforma vidas. Como que é acordar com tudo isso? Eu fico muito feliz e muito honrado porque eu recebo muitas mensagens de gente que eu não conheço, de gente que já passou muita coisa, que é assim como eu já passei. E elas me falam que as coisas estão melhorando. Então eu acho que o nosso trabalho tá sendo válido, tem um propósito legal e eu fico muito feliz. Só tenho que agradecer aos meus fãs e não vejo como uma responsabilidade, sabe? Eu faço a minha parte e eu amo fazer isso. É o que me dá paixão, é o que me move. E deixa as pessoas falarem que vamos continuar andando e cantando. Isso é muito legal porque hoje tu tá inserida num meio musical, no maior, né? Tu é uma das gigantes hoje. Qual que é o teu sonho pra música brasileira? Ah, é que exista mais diversidade cada vez mais. Eu fico muito feliz quando vejo as minhas manas cantando, se destacando, ganhando prêmios. Isso me deixa muito contente porque eu vim de baixo também. Eu sei como é difícil isso sobressair num cenário que, tipo, não tinha tanta visibilidade pra gente, artistas LGBTQs. E hoje em dia a gente vê que, tipo, a maioria das músicas mais tocadas sempre é uma de um artista mana nossa e eu fico muito feliz. Então progressa as manas. É muito importante porque a gente já tem uma vida, né? Vamos viver elas de todas as formas que a gente puder e que a gente quiser. Isso é muito válido. E obrigado também, aqui, a visita de vocês. E vamos arrasar nesse festival que tá tudo. Bom show, dá um beijo. Supra sumo! E aqui a gente fica, né? Esse programa especial do Bananada. Muito legal você ter aberto as portas, né? Todos os artistas puderam falar com a gente. É demais. Isso significa muito mesmo. Eu acho que o Bananada é um ambiente tranquilo em que os artistas e a imprensa e quem produz são um amontoado de gente só. Então não tem porquê a gente não ficar trocando ideias e se divertindo um com o outro. Pois é, e eu espero que você aí tenha aprendido, tenha curtido com tudo que a gente conversou com esses artistas. A gente se vê no próximo episódio aqui na TVUFG ou no site? SupraSumo.com.br Tu entra lá depois no site. Falou, obrigado. Até mais. Valeu. 20 anos de existência de um festival fora do eixo que materializa a inventividade, principalmente na música. Foi mal. Eu esqueci. Qual que é? Eu esqueci mesmo, deixa eu ver. Fiquei tão emocionado. Fiquei tão emocionada. Fiquei meu. Fiquei tão emocionada. Obrigado.